Diariamente a gente incentiva você que tá do outro lado a fazer o programa com a gente, a participar através do WhatsApp, que é a tecnologia que todo mundo tem acesso, né? Tem um celular, tem um WhatsApp, a gente sabe que você pode interagir, mandar uma foto, uma mensagem de texto, um vídeo, mas algo assim inédito, particularmente aconteceu com o programa e comigo também, que foi receber uma cartinha, tô com ela aqui, ó. Foi uma carta enviada pelo Fábio Ferreira da Cruz, que acompanha o nosso programa. Até na carta ele disse que eu devo, né, assim, achar diferente, né? Receber uma carta com tanta tecnologia, mas, olha, uma carta escrita por um homem e até me chamou muito a letra, atenção a letra, olha que letra bonita, muito mais bonita que a minha e de muita gente que eu conheço. Uma carta muito bem escrita, então eu não vou ler toda a carta, mas eu gostaria de fazer esse registro, mandar um abraço pro Fábio, que eu espero que esteja nos assistindo, ou de alguma forma fique sabendo que a carta chegou, Fábio Ferreira da Cruz. E aí ele fala, né, um pouco da situação dele e de quanto gosta do programa, da forma como eu trato os nossos convidados, de algumas palavras que em alguns momentos, segundo ele, fizeram brotar um fã em potencial e ele espera um dia poder me encontrar e tal, pra gente conversar e ele disse assim, ó, continuo sendo alguém que jamais deixou de sonhar e acreditar que os sonhos, sim, podem se concretizar. Quero de antemão te agradecer, pois em muitos programas que você apresentou, eu passei a enxergar a vida de uma forma mais linda e acreditar em um amanhã. Você não imagina o poder das palavras, ainda mais quando são lançadas de forma verdadeira e doce. E aí encerra agradecendo, né, desejando que Deus nos abençoe e tal. Então, foi uma carta dirigida a mim, mas que eu gostaria de compartilhar com toda a nossa equipe que faz esse programa, porque é um programa diário, às vezes você que tá aí do outro lado, pode parecer fácil, uma hora de programa, a gente traz assuntos leves, descontraídos, mas falamos muita coisa séria sobre saúde, sobre relacionamento, que é uma forma, assim, de trazer assuntos, informações, de uma forma que conecte com você que tá do outro lado. Então, a gente sabe da responsabilidade que é tá aqui, não é aparecer na TV, mas saber a responsabilidade que a gente tem com a comunicação. Então, o Fábio tá feito o registro, muito obrigada pelo seu carinho, tá?